Fez um poeminha que eu não sei de cor e que eu invento toda vez. Um poeminha para dizer as coisas boas da vida. De manhã, na modorra debaixo das cobertas, o quentinho do cobertor. Fazer xixi. Que coisa mais feliz do que fazer xixi. Quando você está com vontade de fazer xixi, você não quer saber de sexo, você não quer saber de coisa nenhuma. A vida fica bela. A vida fica bela. Tomar um banho quente.